E por falarem amanhã, que é segunda-feira, sabem quem é o nosso primeiro convidado especial? Ele está aqui na Zimbo, de segunda à sexta-feira, a ocupar com a Vânia Vilela as tardes todas. Hoje vai participar no nosso Quintal Louco. Para os vossos aplausos, Teca! Aqui o Tô, tudo bem? Ó, Teca, a tua final é bem alto, hein? Sou bem alto. És bem alto. Olha, muito bem-vindo à TV Zimbo, já sei que estás aí no ar. Como é que está a ser a experiência? É uma experiência muito boa, estou a adorar e depois estou a trabalhar com a Vânia, que é muito simpática e ajuda-me, é generosa. É generosa, pois hoje não vai estar com a Vânia, vai estar com a Adi Lima. Eu quero ver se também vais aguentar qualquer coisa ali no nosso Quintal Louco. É, os meus amigos vão me ajudar. Palmas então para o Teca. Teca, olha, eu sei que tu tens uma série de, digamos, talentos. Para além de apresentar, para além de fazer, acho que, dançar também, tu também cantas, é ou não é verdade? Sim, é verdade. Então, o Teca podia cantar um bocadinho para nós? Sim! Podes cantar para nós um bocadinho? Sim, está bem, está bem. Obrigado. És corajoso. Sou corajoso. Então, olha, a banda está aqui, eu não sei se vais utilizar, ele vai utilizar a banda, o instrumental. Ah, tens o instrumental, não é? Tenho o instrumental. Tens o instrumental. E o que é que vais cantar para nós, então? É Niji, do Ricky Fante. E que explica-lhe lá? Estilo blues. Blues. Quase anos 60, mas ele lançou agora. Olha, então eu vou ficar ali junto da plateia e vou te ver aqui a atuar, né? Pode ser que nós consigamos aqui um contrato para, para além de fazeres o teu zimbando, também começares a cantar aí nas noites. Tchau, Teca, convosco! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.